O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obi-Wan, você fez o que eu pedi? Treinou o menino? Mestre Qui-Gon? Como pode estar aqui? Eu estou aqui porque você está aqui. Eu não estou entendendo nada. Mas que lugar é este? Diferente de tudo, aqui é o meio por onde passa toda a força do universo. Estamos em perigo? Este planeta é tanto um amplificador quanto um imã. Aqui, três seres buscam Skywalker. Eles acreditam que ele é o escolhido. Você estava certo. A força nele é mais intensa do que em qualquer outro Jedi. Eu treinei ele o melhor que pude, mas... Ele ainda é obstinado e iludido pelo equilíbrio. Se ele for o escolhido, ele vai descobrir aqui. E se não for? Então, você vai ver que com o poder dele, este lugar é muito perigoso para ele ficar. Ele vai ver que com o poder dele, este lugar é muito perigoso.